Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tática de criptomoedas nacional. Boa noite. Eu sou o Malman, comigo que tenho o Kiko, o Riclus e o Fobrocas. Olá, minha gente. Ora, boas noites. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ninguém me fala. Vocês estão... Eu vou tentar iniciar isto com muita pica e vocês aí... Ganhados. Tudo. 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 E o Fobrocas estava aqui a explicar-nos que o investimento em casa é a melhor coisa do mundo, não é? Exato. Não, pá, eu estava a dizer que normalmente para quem está em Cripto, tipo, as taxas de retorno e os custos, etc, pá, tornam um mercado normal, pá, geralmente obviamente que há sempre exceções para tudo, mas pá, na generalidade dos casos era um mercado imobular um bocadinho, pá, não muito atrativo, digamos assim, pá, numa perspectiva de investimento, puramente obviamente, que se for para viver, tem uma coisa diferente. Podes sempre fazer como o Marvel Cellular diz que é que compras Bitcoin e depois fazes um... Como é que ele diz? Ele diz? Fazes um edge ou... Como é que ele diz? Não. Pede-se um empréstimo e dás a Bitcoin como coletor. Ele disse isso, porque eu acho que ele não disse isso. Pá, mas isso sim dá para o serviço que faz a casa. Não, pá, sim, mas não é dar o Bitcoin como colateral, o que ele disse era tipo... Não é assim, é possível. Enfim, crias uma sociedade, fazes um empréstimo... Mas sim, mas se calhar vai parar o que estás a dizer, que é fazes um empréstimo para comprar qualquer coisa e depois utilizas assim qualquer coisa como colateral para um novo empréstimo. Portanto sim, vai dar o que estás a dizer. Exatamente. Sim, sim, mas mesmo dessa perspectiva, é estúpido porque tu podes utilizar o novo dinheiro que vem com o teu depósito de colateral e recebes novo dinheiro. Por que não compras mais Bitcoin? Por que é que devias-te comprar-me uma casa? Agora é para isto tudo. Eu não sei o que fosse para viver, não é? Lá está. Agora é uma perspectiva. Lá está, é isso. É muito claro que lá está. Não tiveste nenhuma casa para viver, uma. Pode ser uma. Não, não, é isso que eu estou a dizer. Pronto, se não for... Pois a questão é que se ponha lugar ou comprar, não é? Se for para ficar lá a longo prazo, se calhar chega uma altura em que estás a pagar a renda há tantos anos que se estivesses a pagar o imposto do meu banco para pagar a casa, não é? Não sei. Chega ao fim dos anos, se calhar compensa, não é? É pá. Chega ao fim, ao menos, tens a casa. E podes vendê-la também. Certo, certo. Ou seja, como se é natural para comprar Bitcoin. Podes tentar vender a casa. A ideia que o Fulroca está... É que as casas são um ativo extremamente ilíquido e que é difícil tu conseguires especular com ela para ter algum lucro. Algum lucro visível, pelo menos na vista do que nós estamos habituados no mercado das criptomoedas. Certo. Pá, ou seja, pelo menos três dígitos, vá. Para ser simpático. Pá, isso é simpático, sinceramente. Mas pronto, vá. Porque mesmo assim, sei lá, não conheço assim muitas pessoas que investam em muitas casas e façam, pá, façam 100% de lucro. Aliás, não conheço ninguém. Sim. Ou 100% com, pá, sei lá, com... Tu até podes fazer mais com investimentos em casas, mas realmente em períodos maiores ou pá. Sim, mas a comparação é de qual é o retorno que tens no investimento numa renda. É isso, pronto. Isso é baixíssimo. Imagina, aí está... É baixíssimo. Aqui o Kiko está a falar exatamente no sentido de que compras uma casa para pagar e tal. Ok, então... Não, mas aí, ok. Não, tu podes querer dizer, pá, vou comprar uma casa com uma perspectiva de investimento para ter lá inclinos, por exemplo. Que eu acho que era isso que o Kiko estava a dizer, senão pareceu-me, pareceu-me. Era isso, Kiko? Também, pronto, isso é outra forma, certo? Não, não, não. Falava mais de casa para viver. Ok, pronto, não, casa para viver o quê? É como um carro, não é? Compras um carro e pronto. É um custo qualquer que tu queres, não te importas de ter, não é? Mas isso já não se põe no mesmo prato, porque já não é investimento. Ou já não tratas como um investimento. Sim, sim, sim. É. Então, e comprar uma casa para alugar alguém e pagar o empréstimo do banco com o dinheiro do aluguer, que é o que muita gente tenta fazer. Certo. Achas que isso é um bom investimento? Se gostas daqueles 5% ao ano com muita sorte ou assim, pá, já, top. É fantástico. Muita sorte e muito trabalho, atenção. Muito trabalho, muito trabalho. Pá, pronto, eu não digo que não dá, deve dar, mas pá. Um risco baixo, não é? Pá, risco baixo mais ou menos, eu acho que nunca é risco baixo. Mais ou menos, sim, sim. A percepção do risco é baixo, digamos assim, pronto. A percepção do risco pode ser baixo. E depende de onde é a casa e da necessidade. Sim, depende de milhares de variáveis que tu não controla. A questão é que a gente estamos aqui a fazer uma comparação muito objetiva, que é comparar o mercado imobiliário com o mercado das criptomoedas. E o mercado imobiliário, pá, claramente é visto como mais seguro. Pensas, tu compras Bitcoin, sabes se ele para o ano não está a metade do preço? Pá, a casa, a partida, não está a metade do preço. Certo. É um bocadinho por aí. Qual é que dá mais retorno? Pá, as criptomoedas, nos anos, no período em que nós trabalhamos com elas, ainda não é assim tanto, elas existem há pouco mais de 10 anos e o mercado como ele existe neste momento, pá, tem pouquíssimos anos. Não temos uma comparação assim a longo termo, que possamos dizer que daqui a 5 anos os retornos vão continuar a ser os mesmos. Certo. Pá, é normal que as casas sejam vistas como mais seguras. Por certo, por certo, currículo que as coisas sejam vistas como mais de assunto. É, são investimentos diferentes para pessoas diferentes. Ok. Pois, lá está, a gente também está aqui a falar, sabemos como é que o mercado das criptomoedas evoluiu nos últimos anos, não é? Ok, tem tido todos os anos mais rendimento do que o mercado imobiliário, mas pode vir aí uma surpresa qualquer eventualmente e depois, a coisa muda de figura, agora. Por exemplo, exatamente, uma coisa assim do género, sabe-se lá. Um bear market de 4 anos, por exemplo. Não vou dizer que seja provável, só dizer se acontecer, pode acontecer. Certo, certo. Pronto, exatamente, exatamente. É possível. É possível. Imagina, se acontece com as casas, pode acontecer com cripto, ponto. Concordo. Isso eu subscrevo, isso eu subscrevo. Mas lá está, mas com as casas, por exemplo, ainda estávamos a fazer como álbum. Estávamos a falar um bocado antes de iniciarmos a gravação. Pá, perderam, pá, a volta de 50% do valor em média entre 2008 e 2012. Pá, não foi bem sim em todo lado, mas foi mais ou menos em média isto. Mas também estavam subvalorizadas, é um ponto de estúpido. Sim, sim. Pá, sim, estavam subvalorizadas. Estavam subvalorizadas, não, bom, isso é super dispositivo, porque lá está, é um bocado subjetivo. Sim, é sempre subjetivo. Mas de qualquer forma, pronto, o que é prático é que elas queiram efetivamente praticamente 50%, ou seja, pá, essa estabilidade também não é, é o que eu te digo, é uma percepção porque ela não é real, não é? E lá está aí, há outro problema que é, em cripto tem uma vantagem, é tu sabes o preço que vais vender a cripto, as casas tu não sabes. Para quem faz compra e venda, não é, obviamente. Pá, uma casa é muito mais parecida com NFT do que com NFT. É um NFT. É um NFT, sim, sim, sim. Mas temos o que vai correr. Não é fácil, não é fácil esse tipo de... Exato. De avaliação, perdão. Enfim, o que eu diria é, olha, diversifiquem se puderem. Sim, não, não, esta conversa toda começou porque o Fabroca estava a falar de pessoas que ele conhece, que estavam a pensar em investir em imobiliário e agora estão a olhar para cripto. Exato. Portanto, foi por aí que nós pegámos. A ideia que eu tinha que se querer estar na altura de ser cripto, se essas pessoas estão a começar a querer entrar em cripto, pá, fujam. Ah, estou a brincar, fujam. Opa, se fosse por aí e se fosse por fugir porque nova gente está a entrar, estamos fodidos. Acho que estamos o que tínhamos a dizer das casas, pelo menos para agora. Pá, vamos fazer uma coisa. Vamos tentar comprar uma casa e um NFT e daqui a um ano ver qual é que vale mais. Exato. Uma casa e um NFT é o mesmo bolo. Exato. E por falar de NFTs, esta semana apareceu uma artista chateada porque fez uma pesquisa pelo seu nome no OpenSea e encontrou mais de 100 NFTs que não lhe pertenciam. que não lhe pertenciam, que não foi ela a mentá-los. Basicamente era pessoa que estava a fazer NFTs dos seus trabalhos e ela estava-se a queixar que o mercado, ou os mercados, neste caso o OpenSea, não são nada eficazes nas denúncias de copyright e que basicamente há pessoas a tentar, a tentar não, a obter lucros por trabalhos que essa pessoa fez, indevidamente. Pá, o que é que vocês acham que poderia ser feito para evitar este tipo de situação ou o que é que acham desta situação em específico? Acho que faz parte. É como o YouTube. Acho que é igual. Sim, tem que ver a internet, não é? Exato. É o que é. O internet tem sempre esse problema, não é? O conteúdo é assim, literalmente, é sempre fácil de copiar, mesmo que agora a questão de quem vai estar facilmente e fazer prova de identidade dessas merdas, pá, dá uma barreira mudada. Eu acho que uma... É difícil, lá estás, plataformas, pá, vão ter que começar a fazer KYC e essas merdas, mas depois o mercado vai mudar. Eu nem diria que KYC teria necessário. Aliás, uma solução fácil para esta artista proteger a sua... os seus copyrights, como é que se diz? Sim. Pelo intelecto privado. A propriedade intelectual. A propriedade intelectual, isso. Seria ela própria fazer os NFTs. No lugar de estar à espera que alguém fizesse por elas, fazia-os e... Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. É como a contrafação, não é? Tipo, outros mercados. Vai sempre existir, pode sempre acabar alguém enquanto não houver um processo de verificação, não é? Por parte da plataforma para garantir que quem a registrar vai fazer o mint é efetivamente o artista A, B, C. Não é? vai ser para ver alguém que tu no e-bay nem encontras ou na Amazon às vezes perfis que são falsos e que não vendem nada Mas acham que isso vai ser uma imposição para meter às plataformas ou é uma coisa que vai vir naturalmente? Acho que vai ser imposto Vai ser imposto? Não será por exemplo aparecer um competidor do OpenSea que fizesse essa verificação e começasse a ter mais credibilidade só por estar a fazer essa verificação vai ficar mais caro e vai afastar-me metade ou mais da cena Tipo, a malta tem que perceber que a internet é como os memes é como o código open source é como quase tudo que está na internet é tudo feito copy-paste cola-cose cola-cota acho que malta tem que perceber que vivemos num mundo diferente predate textual já não é o que é digo eu Pá, eu acho que é uma coisa que se passa hoje com o YouTube da vida como tu dizes aqui com a internet ou seja, tu vais ter a cena do copyright infringement que é mandas abaixo basicamente e pronto e é assim Pá, mas o objetivo desta coisa dos blockchains que inventaram não era tu não poderas mandar abaixo não, tu podes mandar abaixo sempre tipo a página podes o asset existe ah ok não podes mandar abaixo podes mandar abaixo a página e na blog podem estar os NFTs contraflitos atrás para todos que tu quiseres sim, exatamente pode só verificar e mostrar aquele não é exatamente exatamente que é isso que eles acabam por fazer mas eles acabam por fazer isto tu podes verificar o teu ID ou o teu projeto ou o teu projeto ou o teu projeto podes verificá-lo no open source também por isso não é pá, eu acho que isso é um é ou não um problema porque lá está já existem algumas soluções a combater isso e isso já é um problema mas é um problema da internet em si não é um problema de cripto específico de cripto eu diria estamos a falar de NFTs na questão de certificar se um NFT pertence a uma pessoa ou não e o caso do Tarantino acho que já falámos cá dele há há umas semanas mas não cheguei pelo menos não me lembro de chegar a a falar deste ponto que é o Tarantino vai fazer NFTs do Pulp Fiction sim na Secret Network e passado uns tempos veio o estúdio do Pulp Fiction que fez o Pulp Fiction queixar-se que o Tarantino está a fazer uma coisa que eles já queriam fazer ou seja existem duas entidades que têm direitos sobre façam as duas um tribunal de produto e ambas queriam fazer o NFT a tua solução seria fazer as duas não a minha solução é elas chegam a um acordo a fazer as duas exato ok um tribunal de si eventualmente sim mas o problema tem a ver de trás tem a diferença não é? Exato tem a ver de trás se calhar os NFT aceleram a redução da luz não está bem definido de quem é que basicamente ambos têm direitos sobre imagem o Tarantino acho digo eu não deve ter direitos sobre a reprodução da imagem deve ser da parte do estúdio já estou a especular mas ambos têm direito de usar aquelas imagens antes foi que me deu a entender a questão é que agora ambos queriam fazer uma coisa que vai vai minar a intenção do outro e os NFTs talvez valessem mais caso apenas um deles os fizesse se fizerem os dois se calhar o que vai acontecer aqui é que o mercado vai editar qual é qual mais se é os NFTs feitos pelo realizador o diretor do filme ou se é os NFTs feitos pelo estúdio o que também é interessante centralizamos o tribunal está bom sim o mercado exato vocês viram o clipe do Kimio Ribs esta semana a falar de NFTs ai não eu já ouvi falar ouviste falar Kiko a gente vai meter aqui que é para tu ouvires mas é claro vocês viram a coisa que eles fizeram para o Resurrections apenas um pouco de dias atrás não eles fizeram NFTs para o novo filme e há 100,000 de eles e o site broke em os primeiros porque há mais 300,000 pessoas no queue tentando comprar NFTs para 50 e então quando você think sobre o concepto de digital scarcity e coisas que não podem ser copied que são facilmente reproduzidos mas não são as mesmas não é uma versão falsa eu me pergunto se fizemos um corte disso? não acho que não acho que estamos em eles provavelmente fizeram outras pessoas você tem que tirar isso com o estúdio basicamente é isto muito bem está giro o que Nio Ribes achar que é tudo fácil reproduzido que tem razão sim sim o conteúdo digital pelo menos é só o que isto já não é que esteja a fazer é que diz quem é que depois é o dono daquele conteúdo digital e acho que ele estava mais chateado é por não receber dinheiro nenhum por isso é normalmente eles estão chateados é por isso sim sim a vez que lhes caia alguém eles não se chateiam opá mas é eu acho que é aquele ponto inicial que é tipo é o original de vez a cópia não é? tipo quem tem o original tem o original no fundo e se quiser provar isso ou verificar isso que consegue não é? e é isso que importa é que por mais cópias que existam tipo imagina é a cena do Bordapes por exemplo opá eu posso copiar alguma imagem de Twitter usá-la eu mas depois tipo opá posso sofrer a humilhação pública de alguém dizer opá tu podes usar uma imagem mas tu não lhes donar essa imagem é uma humilhação pública eu digo ok tipo a copia apeteceu-me usar isso como apeteceu-me usar outra avatar qualquer mas a questão é até mesmo tu podes dizer que queres donar alguma coisa acho que é mais pró-ostentação é mais pró-ostentação é mais bragging é só ostentação que ostentas que queres donar alguma coisa é mesmo isso é mesmo isso é só ostentação que queres dizer basicamente mas não foi só isso é digital dizem eles opá e com isto dos NFTs acho que já não acordar mortos não é for porque depois ele também não fez um pedido encarecido para não deixarmos o Facebook a tomar conta do nome do metaverse não viram isso basicamente ele a dizer epá o metaverse é uma cena já bastante antiga por favor não deixem que o Facebook começa a dizer que aquilo era deles que é uma ideia deles pronto e acho que fez muito bem é alguém que ao menos é um bocado letrado na matéria sim sim ele é o Neo atenção o gajo é o Neo já sabe o que está a falar é o The One é o The One é o The One ele é o The One antes de ter dia 20 não era? dia 22 dia 22 alguém quer ir ao IMAX ver a estreia? ao IMAX a estreia foda-se aos anos que eu não faço uma brincadeira dessas sim vamos todos ao IMAX ver a estreia logo às 3 da tarde que é para para ter a certeza que é logo o primeiro ok e como eu estava a dizer os NFTs levantam mortos não é Fbrocas? é verdade sim senhor o Stan Lee que é o criador o criador da Marvel eu não sei se ele criou todos mas criou quase todos as personagens do universo Marvel é aquele velho que aparecia nos filmes todos exatamente é aquele velho que aparecia nos filmes todos exatamente e pá ele falou acho que foi ano passado ou há dois anos não sei não sei relativamente pouco tempo foi pouco tempo exatamente e ontem apareceu uma ontem e ontem apareceu uma um post dele no Twitter a promover um projeto de NFTs portanto ele voltou das mortes para promover os NFTs literalmente grande fez o último cameo sim 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 e com aquela imagem que apareceu no post aquilo era conhecido não é pá nunca ouviu falar era um super heróis eu não conheço muito quer dizer conheço o universo Marvel os principais não eu acho que não acho que não era acho que não era era um NFT único então sim ou há de ser vá acho que lá era só um anúncio era tipo um anúncio mas era NFT já se está no Lee e é o homem continua a fazer dinheiro mesmo morto o que é que vocês estão a fazer da vida um dia desse aparece também a conta do Michael Jackson a dizer que decidiu fazer um NFTs ou whatever eu não estou deadman no switch do McAfee infelizmente não estarei numa blockchain qualquer não sei o rumor ele tinha contact lock com IPS não sei lá mas isso já já não é suposto ter acontecido é merda claro é pior que sim supostamente só tinha que carregar mandado menos esses a cada 6 meses exato não sei então se calhar já se calhar desapareceu era uma blockchain muito fraquinho ele deve ter posto isso no BitConnect ou carasas era só lana mas foi desligado e pronto é vivo opa se calhar foi isso estava para sair na altura em que ele foi abaixo em que ele foi tudo abaixo teve azar teve azar é epa mais cenas de criptomoedas eu hoje por acaso estive a ouvir uma community uma reunião de comunidade da Secret Network e posso dizer que vamos ter com alguém daqui a umas semanas ainda não sei bem quando eles estavam lá com alguns pontos que eu se calhar um deles achei interessante eles estavam a falar da descentralização da rede e como é que eles poderiam tornar mais descentralizada a rede deles menos nós epa não aquilo é baseado em Cosmos não é? muito obrigado sim e o Cosmos pelos vistos tem algumas limitações que eu não conhecia tipo o que? tu delegas o teu staking para gerar retorno acertes nós a questão é que esses nós eu não sei bem como é que eles são delegados como é que eles são criados pelo que eu percebi que eu acho que eles têm que eleger os nós certo e existe um limite de nós parece que neste momento o Cosmos suporta 50 nós por cada protocolo ok não sei bastante para descentralizar epa para descentralização não me parece bastante só 50 nós de validação epa mas é mas é isto torna a rede bastante descentralizada até no ponto tem que mas tu estás a falar por cada por cada por cada por cada por cada por cada blockchain do Cosmos exato por cada blockchain whatever neste caso estamos a falar da Secret Network em específico que pertence ao Cosmos ou seja a Secret Network deve ter 50 validadores basicamente deve ter no máximo 50 validadores neste momento acho que o Cosmos tem a ideia de vir a possibilitar 300 mas não é uma hipótese neste momento ficam-se pelos 50 mas repara eu acho que é depende de como a forma for depende de como for feito mas se forem aberto ou seja tu tens uma lista dos top 50 ok ou seja para te candidatais tens de ter um threshold de tokens e para além disso podem te votar a qualquer momento ou num período podes ser votado para entrar se forem aberto acho que 50 é muito não é porque aquilo vai tocar vai tocar muito os validadores percebes parece-me a mim se for uma coisa a questão é que os validadores têm tendência eles mesmos a ser centralizados estavam lá alguns representantes de validadores eles estavam a dizer que os 50 não são todos de uma mesma entidade isso é outra questão não é? tipo para alguém que não viu 50 instâncias de um servidor na AWS espalhados aí pelo mundo quando vai lá pronto precisa ter os tokens também não? ok certo opa precisa para seres validador não sei aqui estou a especular não faço ideia o que é que precisaes para ser validador precisaes das máquinas uma máquina em condições e que a rede te aceite certo precisaes que te deleguem tokens não sei se precisaes mesmo de tokens precisaes de tokens precisaes que a comunidade depois te delegue eu acho que precisaes das duas coisas e eventualmente antes precisa de alguns agora se são muitos se são poucos como eu estava a dizer estavam lá alguns representantes de validadores e a questão estava em torno de como é que eles haviam de fazer para descentralizar os validadores em que os stakers delegassem a validadores mais pequenos e os gaios maiores estavam a dizer e com razão não eram eles que iam pedir aos stakers vão lá usar um validador mais pequeno que a gente já tem muitos claro eles estavam a tentar ir um bocado pela educação a tentar educar os stakers a ou usar validadores validadores mais pequenos mas se o incentivo não estiver lá acho que apenas a educação não é muito fixe mas porquê que o bitcoin não é centralizado? é uma questão de incentivo não é? não é tens incentivo repara na nossa análise aliás eu estou tentando copiar nesse aspecto da tua análise que é 50 nós é pouco ok mas quantos pulos de bitcoin é que há? porque esses 50 nós não são as entidades não é uma pessoa é uma entidade não é? ou seja podem mudar como eu disse foi uma coisa aberta então mas porquê que o bitcoin são menos pulos de lenda são para aí 3 ou 4? não é pior? não são mais agora 3 ou 4 que têm a maioria mas isso era o que eu disse em relação aos validadores como é que é antes que não há 3 ou 4 entidades controladas aí na bitcoin não 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 a diferença é que se tu estás numa pool podes mudar para a outra enquanto se fases um validador ou parto de um validador é mais ou menos o mesmo pá nos stakers também aí é mais ou menos o mesmo então porquê? tu podes mudar esse validador em outro sítio ok pá tu tens os tokens tu delegas os teus tokens para o validador que queres exato em stake não tens grande incentivo para andar a trocar de validadores na minha opinião é mais fácil deixar não tens que andar a dar manutenção a máquinas nem nada acho que é mais fácil esquecer-te em bitcoin tu vais ajudar a tua hash a quem? qual é a única coisa que te interessa a ti? como o mainer como o mainer isto é uma ilusão a malta vai para os pulos grandes porque vê o total deal aumentar mais rápido há uma ilusão de ver ali o número a subir constantemente porque a única diferença está numa pulo grande para uma pulo pequena é que as rewards são mais constantes são mais pequenas mas são mais constantes e há um efeito psicológico pá de rebanho não é? que os humanos têm não sei vão todos pá está tudo ali ou todos é porque aquele é melhor estás a ver? é porque aquele não sei agora em termos de retorno a maioria dos mainers se trocassem com uma pulo pequena ganhavam mesmo a longo prazo mas atenção com o Furo que isto tem razão a mineração de bitcoin está bastante centralizada e nós estamos a acreditar que se um dia as pulos se portarem mal não têm interesse para fazer que os mineradores vão mudar para as outras houve casos em que em momentos pá mais nos inícios em que houve pulos que estavam a atingir os 60% dos mineradores dos pulos aos outros isso já aconteceu já não me lembro como é que se chamava a pulo na altura mas era uma chinesa qualquer dos mineradores de saltar não sei se era ok pulo ou qualquer havia uma cena deixa eu procurar no santo e eles mudaram pronto também havia uma altura em que a pulo da bitman minava blocos vazios que eram mais rápidos exato uma coisa do género pronto a ideia que se quererem é mesmo é esperar que se os stakers os validadores no cosmos ficarem demasiado centralizados que a comunidade acorde e troca só porque sim exato porque é no seu próprio interesse não deixar isso acontecer o miner não tem não tem vantagem nenhuma em que pulando que ele está não tem sequer a possibilidade de poder fazer um 51% não é? tipo não tens nada a ganhar não certo mas no stakers também não percebes? ou seja claro exato é igual não há nada a dormir e tiver o mínimo de interesse no que está a fazer não é? exato é o seu interesse num comitivo que isso aconteça exato se isto acontecesse hoje em dia e não como aconteceu há uns anos em que a comunidade era diferente e não sei se hoje em dia se de repente uma polo tivesse 60 ou 70% da dash a movimentação seria tão rápida ou tão orgânica como foi na altura mas calhar basta meia dúzia de polos de polos não de mining farms saltarem numa polo para outra nós sabemos quanto centralizado está a rede em termos de polos mas em termos de miners individuais é muito ou não? Ah sim não nem é de miners individual mas se não é que há muita hash rate no bitcoin que não está declarada na polos há bastantes miners farms grandes que diminuam ou seja esta hash rate não está listada nas polos nas grandes e ainda assim há uma percentagem grande da hash rate para porque chegas a um ponto de hash rate que compensa minar saldo claro não pagas fixos centralizas a tua estrutura os teus miners minam em subnet é outra eficiência enquanto o Rê Costal ia fazer pesquisa na pool outra coisa que eles discutiram e eu achei pelo menos interessante o Kepler que é carteira principal do Cosmos eles não fazem decisões na carteira que tenham implicações políticas para não ficarem maus com ninguém não haver nenhuma comunidade que fique de mal com eles isto deixa levanto-me aqui algumas questões se eles não fazem decisões políticas quem é que faz e como é que faz uma descrição política com software não estou a perceber o que é que eles querem dizer com isso eu acho que é a mesma coisa com o Metamask tipo não tipo imagina qualquer coisa pode ir para o Metamask está a ver tipo mesmo seja scam não entrasse só o blockchain e acabou a conversa é agnóstico é agnóstico é agnóstico já teve durante mais de 50% dos miners neles mas depois a malta começou-se a distribuir ainda bem comunidade a mexer ok sim pá mais cenas vocês já têm o minerador da Hélio ou não? quase ainda não tem o minerador da Hélio como é que me pode basta basta ir à ShareSpot estou aqui a fazer publicidade à ShareSpot porque eles vão depois uma porcentagem acho eu acho eu primeiro vai-se propor vai-se propor depois mandes o áudio e vê-se todas as semanas primeiro estão a propor receber alguma coisa depois vejo depois lá vejo não pá há aqui a mais malta ao pé de mim a montar a montar antenas postas pela ShareSpot e eu por mais curiosidade eu tive mais curiosidade em relação ao projeto e fui a investigar até porque eu continuo com a ideia de fazer um civil ataque à rebelde e ter aqui uma carrada de nodes falsificados a comunicar uns entre os outros e entretanto percebi porque é que isso não pode existir ou pelo menos porque é que eu não tenho acesso a isso os chamados mineradores da rede Hélio que não é bem mineradores eles fazem o tal proof of é o que é? proof of coverage proof of coverage as antenas que eles metem na rede e que fazem com que comuniquem uns com os outros e que se autovalidam são fabricadas apenas pelos fabricantes que a comunidade do Hélio aprova os fabricantes têm que ser aprovados acho que o Maia já nos tinha dito isso e é all source não e cada equipamento desses precisa trazer uma chave uma chave assinada por esses fabricantes que já é dada pela Hélio ou seja eu não posso fazer fake notes mas esses fabricantes podem acho isso injusto tenho de começar a mandar currículos para algum desses fabricantes ver se eles me deixam e me dão acesso a tal private key para gerar chaves claramente é injusto se eles é que têm acesso ok vocês viram a entrevista não a entrevista sim à Mariana Mortágua sobre a criptomoedas por acaso não ouvi falar nisso mas só é que vi ainda é maior para eu estar aqui a falar muito daquilo mas basicamente as pessoas não mas tu estás um argumento e a gente sim sim não aquilo basicamente a gente daqui somos quatro pessoas que gostam de criptomoedas e falamos bem de criptomoedas mas também gostam da Mariana Mortágua portanto não vejo aí problema nenhum a gente arranjou o contacto dela não seja por isso na entrevista à Mariana Mortágua eram duas pessoas que não gostam nada de criptomoedas falam de criptomoedas também é interessante dá para ter outro ponto de vista basicamente sim eu acho que era bom eu gostava de captar alguém que não gostasse de criptomoedas sinceramente para nos fazer algum Mariana Mortágua era bom já insultá-lo só para pessoas a dizer por isso depois vão dizer ah nós vamos subir não sabem já que eu vou não posso nesse dia temos que gravar um link que o Fobrocas não possa temos que marcar o link vocês podem dizer pá o Fobrocas faz isso no fim está bem posso fazer isso no fim mas mas vai acontecer vai acontecer basicamente as criptomoedas é só para enriquecer os mais ricos é um esquema pirâmide para quem ganha só 1% dos 1% eles são contra as plataformas que ajudam as pessoas a poderem investir principalmente com alavancagem e acham que é preferível por e vir as pessoas iliteradas também por e vir eles vão por e vir eu disse por e vir por e vir é fixe ninguém me vai levar a sério pá eu quando vou falar assim vou por e vir tudo se calhar escrevi isso aqui não não está escrito pá claramente as criptomoedas são muito utilizadas para crime económico como toda a gente sabe pá pelo menos clarificou que que a única coisa que dá valor às moedas aos euros que estamos no bolso é o Estado podemos usar as moedas para pagar impostos que é ótimo falou do Pisa Day ela conhece o Pisa Day que é engraçado e depois argumentou sim já pode dizer qual é o Pisa Day dela e depois no final argumentou que ok o Bitcoin dá para pagar isto com estes passos todos malucos mas não era melhor fazer isto com dinheiro com dinheiro e peores sim também acho que sim melhor se calhar era mas não era a mesma coisa e pronto e se quiserem vejam o episódio e não que não é episódio nenhum vejam a entrevista que a gente mete aqui a descrição é engraçado já não é o SEPA bloco que andei a voltar ao escudo e não sei o que mas eu acho que por acaso em relação à cena do pagamento em euros eu estou completamente de acordo com ela e acho que há muita gente que está eu não me importo nada de gastar os meus euros agora e guardar as minhas bitcoins para mais tarde está tudo bem exatamente e sim estou de acordo concordo subscrever eu continuo a ser a única pessoa neste podcast não sou o único o Kiko também faz o mesmo eu tendo que gastar sempre bitcoin e monero quando posso quando é que foi a última vez que vocês gastaram cripto? não gastaram? opá eu já te disse eu vivo de cripto literalmente não é literalmente mas como converter tudo quando recebo euro qualquer euro eu gasto de cripto todos os dias porque eu converto todos os dias opá e uma coisa engraçada é que esta semana fomos todos bilionários já fomos? fomos vocês não viram no CoinMarketCap? não ah e aquele bug já sei já sei houve um bug uma carrada de moedas não sei quantas é que foram mas houve muitas moedas valer mil milhões como é que foi? fomos todos bilionários já ou trilionários não sei eu comecei logo a mandar e-mail para os gajos do Inubuleiro ia comprar casas mas pronto depois fiquei triste mas não deu é pá mas sabes isto teve uma uma reviravolta engraçada é pá engraçada mais ou menos não correu bem para toda a gente engraçada sem graça nenhuma sem graça nenhuma sim sim a reviravolta a reviravolta é que uma empresa deixa-me abrir o link que é para eu não estar a dizer bisteira CSGO Empire que é uma empresa que vende skins de CSGO isso é nome de CSGO pois exatamente vende skins de CSGO por cripto e baseia o seu preço no CoinMarketCap e nessa altura que o CoinMarketCap teve esse valor eles ficaram sem estoque o Coinbase teve uma cena assim do género também esta semana se calhar foi por causa do Coinbase não se calhar ele escreveu era comprar sequins de bordo eles já sabiam houve uma cena também assim do género agora não me lembro do que é que foi mas que pronto havia também boas sites que usavam o preço da Coinbase e acho que ele falhou momentaneamente e houve aí uns estresses usem mais do que um oráculo é muito mal seja ele qual for só ser um seja ele qual for sem tempo ou seja vamos a contar a gente está rolando olha oportunidade de negócio oportunidade de negócio cripto ao café cria um bot que a única coisa que faz é descobre quais são as lojas que utilizam o oráculo para cripto ou quais as lojas é que vendem que vendem coisas por cripto e o bot a única coisa que faz é está sempre a ver os preços daquilo está a ver as coisas lá para cada vez que houver uma falha destas que acontece várias vezes vocês compram produtos tipo quase de bordo basicamente mas isto são se for para cima pessoal se for para baixo não faço isto vão ficar para baixo tem que ter uma condição sim de repente vão receber assim um stock marado de bets mas nem sabem o que é que é em casa pronto comprou mas pronto mas tem 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 coisas tem coisas tem várias lugares de coisas que são provavelmente irrelevantes pronto é o que é podem vender no outro mercado aqui os skins já tem um negócio montado pronto agora fazem especulação de produtos agora tem que ir a outro mercado de skins e despachar exatamente ok mais uma cena mais uma cena para o nosso cripto episódio cripto episódio cripto episódio não cripto episódio vocês vocês como é que vocês guardam os vossos estudos eu já sei que já tentei já tentei descobrir isto várias vezes mas vocês nunca me dizem a minha está a guardar estás a ver o armário da entrada à esquerda numa caixinha numa caixinha exatamente a caixinha tem o passo-forte seguido pronto agora tens que descobrir na que é a tua casa já faltou mais eu vou fazer não eu faço agora como o Kiko não tenho casa vivo debaixo da ponta porque assim não paga importe e não descobre só na minha casa é uma boa ideia é uma boa ideia sim senhor e muda num desses muitos sítios sobre sobre cripto em que estou alguém partilhou um tutorial como fabricar as vossas próprias steel seeds como é que é sítios onde vocês possam guardar as vossas seeds em metal exato placas metálicas com a seed placas metálicas com a seed isto é um negócio que já existe há fábricas não há empresas que vos vendem isso para lá mas tens de mandar um e-mail aos gajos que eu estou assim pelos imprimirem exatamente a ideia que eles dizem é para tu repetires palavras ou calhas opa é bom mas assumem a chave acho é de qualquer maneira eu estou como vocês acho que isso é um bocado esquisito nunca mandei e-mails a essas empresas para me fabricarem essas placas de metal entretanto estás a pagar para te roubarem as criptas exatamente estás do negócio e te esqueces de inventar exatamente és Steel Wallet sei isso chama Steel Wallet até pelo nome dá para ver até o nome disso que vai acontecer roubar o wallet são carteiras que vão ser roubadas eles até estão a dizer o que vão fazer no computação estás a pedir por favor roubem roubem a minha cartão opa ainda tens de pagar 300 dólares 300? sim ainda tens de pagar 300 dólares para me roubar é muito bom é muito bom entretanto encontrei aqui um tutorial que vos permite fazer a vossa Steel Wallet Steel em casa em casa faz mais sentido faz mais sentido não mas o tutorial sabes como é que é o tutorial tu abres o tutorial e dizes assim por favor contacto o criptocafé que nós fazemos no Steel Wallet nós fazemos sim fazemos Steel Wallet na nossa casa não não o problema desta solução é que 600 euros ou mais para comprar o laser para cortar o ferro ou para escrever não Kiko não não é barato podes fazer a tua Steel Wallet em casa por cerca de 50 euros menos de 50 euros opa que delícia que é interessante então posso fazer a minha e as dos outros iniciaram esse negócio é um negócio claramente para alguém iniciar aqui um negócio e também podemos estar aqui a criar uma mente do crime a vó é surgir a quatro empresas diferentes que fazem isso importante em Portugal as vossas em português mas se calhar é preciso licença do Banco de Portugal só o Riclogec pode eu digo que só o Riclogec pode fazer eu acho que para isto não é preciso isto para roubar dinheiro às vezes não é preciso licença não mas tens custódia para guardar as chaves privadas dos clientes tens que ter uma licença mas tu não fazes custódia eu só gravo não eu gravo-lhes as chaves numa pedra e não guardo nada eu não fico com nada para mim estás doido achas que eu vou ficar alguma coisa para mim estás maluco e se roubarem não fui eu eu não fiquei com nada claramente deixa-me ensinar os nossos ouvintes vocês não deixam ensinar ninguém aliás precisam de uma impressora 3D o que é que faz para as impressoras 3D é barato mas precisas de uma impressora 3D precisas de uma impressora 3D por acaso é só para uma peçazita mas o que é que consiste esta Steel Wallet consiste em vocês comprarem anilhas metal que são baratas custam para aí 6 centímetros cada uma as 24 anilhas até 1.800 tem que comprar aquela coisa de bater uma biga tem que comprar um martelo isto é um pouco de sobreviver pensei que era só construção civil o que é que está a falar em anilhas e não sei o que e M8 foda-se o que tens questões a falar eu tenho que comprar aquela cena de ponção para bater nas anilhas basicamente é isso isso é um martelo não é tipo uma mastacasita que tem a letra no final é uma mastacasita tem a letra no final e tu dás uma martelada naquilo e aquilo fica acento na anilha ok a peça em 3D serve para tu conseguires alinhar essas tacasitas para ficarem todas alinhadas e e ficas com uma Steel Wallet para tucha 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 nós temos um conhecido que já fez isto portanto claramente diz que funciona fez isto em casa fez isto em casa sim o Rocket posso dizer aqui que é o Rocket este é o mais normal não é o grande Rocket pá custa menos 50€ tem a vantagem de que é uma Steel Wallet não é papel não ardem incêndios à partida de uma forma interessante depende de uma estreia também a super dividir sim sim a partida dura mais que o papel pronto é mais por aí sim fair enough o link fica na descrição se eu não me esquecer eu não me esqueço hoje pá e por hoje queria só aqui mais um artigo que eu encontrei interessante que fala sobre a fase que estamos nas criptomoedas estamos na fase de criar aplicações ou na fase de criar infraestrutura qual é que é a vossa opinião? nas duas a partir daí estamos sempre nas duas mas qual é que é mais relevante neste momento? pá eu acho que a resposta continua a ter as duas acho que tipo essa pergunta supõe que infraestrutura tem que ser criada primeiro e depois nunca vai ser alterada e as aplicações vão ser construídas por cima pá há um bocado na visão do Bitcoin das coisas pá eu não acho que seja a melhor abordagem se quiseres inovar muito e rápido porque determinado momento podes estar a desenvolver a aplicação e perceber que algumas alterações na base layer vão te permitir fazer coisas na segunda layer ou na aplication layer que não conseguias fazer de outra forma por exemplo eu até diria que por essa lógica até estamos só na infraestrutura porque aplicações não há nada de jeito ainda não só não há algumas wallets e tal que já funcionam bem é pá está bem está bem mas isso lá está para mim se calhar isso é mais infraestrutura do que outra coisa ok sim são aplicações de base pronto sim sim ok sim mas eu concordo já percebi concordo sim sim concordo 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 por acaso as aplicações para poderes interagir a um nível muito básico é verdade sim concordo sim é isso mesmo defy mesmo defy eu acho que ainda é boa da básica é tudo exatamente é tudo mas mesmo jogos o que fazem defy é boa da básica é tudo muito básico sim 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 concordo concordo neste momento ainda estás a fazer com que cada pessoa instale a sua própria carteira e depois mais aquilo mais aquilo mais aquilo outro mais aquilo outro sim sim para mim isso ainda é tudo trabalho de infraestrutura sim quando mudas imagina se eu quero fazer uma cena de defy num sítio e depois vou para o outro tenho mudado de rede e tenho de fazer um conjunto de merdas que é ridículo ainda tenho de fazer sim eu concordo com o ridículo 100% é por acaso o artigo fala ao contrário fala que a partir de estamos na parte da aplicação e que a infraestrutura vem a seguir quem escreveu isto não percebe nada ou mal claramente eu espero que vocês acho que às vezes nestas coisas aplicam-se modelos relativamente antigos que se enquadravam com outras coisas mas acho que a internet e este espaço é tão diferente e novo e não é mas os modelos antigos continuam a aplicar-se eles falam aqui por exemplo eles dão vários exemplos e mesmo na internet falam que o primeiro e-mail foi enviado e só partir passaram uns anos já que começámos a desenvolver a internet em si certo dão por exemplo o exemplo da lâmpada que foi inventada em 1879 e a infraestrutura para para partilhar eletricidade só começou a ser espalhada em 1882 primeiro tens sempre a aplicação em que tens alguma coisa que é útil mas só chega à população em geral quando a infraestrutura permite mas é que não havia internet é isso a diferença era essa estás a ver e a internet acelera tudo desde a concepção à atualização certo certo e a diferença e é por isso que de repente estes modelos estão a acabar porque há uma variável nova que não existia antes e calcera tudo a Omicron mas continuas com a questão que tens muitas aplicações que estão a ser desenvolvidas muita coisa a ser desenvolvida e que a infraestrutura depois não te permite tomar partido completo dessa aplicação nós conseguimos ver pelas taxas quando as taxas estão demasiado altas é a infraestrutura que não está preparada para aquela aplicação funcionar na sua planitude por isso que eu dizia que as tuas coisas estão ligadas e tu são as coisas que levam à aplicação ou no nível da layer base da infraestrutura percebes que as duas coisas estão tão ligadas que a solução não passa nem por um momento pelos dois eu concordo e discordo eu concordo que é verdade que há as duas mas também concordo que o RIC tem razão que também não fazem infraestrutura eu concordo com o motivo que é se olhas para o market cap das moedas tipo se calhar nas top 100 as mais valiosas são quase todas tipo mais infraestrutura percebes de alguma forma opa há aplicações que elas têm algumas são valiosas sim só que em maior parte dos casos acho que são muito valiosas são coisas muito básicas como swap estás a ver tipo trocar umas moedas pelas outras e as aplicações aplicações em si que não pá que já já utilizam estes mecanismos como tipo dentro do capô digamos assim ainda não são criadas imagina a Uniswap é uma aplicação é mas essa aplicação para que é que serve? para eu criar pulos de liquidez para eu fazer swapping isso aí é uma coisa que é básica que é tipo que é com nível de mão essencialmente que é uma coisa que é essencial pelo poder transacionar digamos assim ou seja a aplicação em si não parece ser isso a aplicação vai ser o que vai ser por cima disso vai utilizar estes mecanismos todos pá isso claramente que sim que ainda não não existe mas isso se calhar é uma espécie de um front-end que interage mas repara são essas pequenas coisas do front-end que tipo juntas algumas delas e tens de repente um produto completamente diferente que traz milhões de novas pessoas porque é tipo ordens de magnitude mais fácil de usar ou melhor a internet só explodiu quando passou para os telemóveis todas as pessoas tinham acesso à internet através de telemóveis certo 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 pronto eu acho que ainda estamos para descobrir qual é que vai ser a aplicação que vai trazer o criptop para toda a gente se calhar já existe eu acho que sim qual é é o preço o preço para cima o preço está a entrar a trazer pessoas paramente eu acho que nós vamos trazer parte dessa aplicação exato nós estamos a fazer parte dessa aplicação exato não queria dizer dessa aplicação da aplicação que vai fazer trazer mais pessoas para o mundo do cripto sim deixa eu ver exato estamos a trabalhar para isso sim entretanto nós queremos trazer pessoas para o cripto mas houve alguém que abandonou não é Fobrocas espero que já estão tendo em um vídeo houve alguém que abandonou mas olha nós estávamos a falar dos modelos eu no outro dia tive uma ideia gira que será a NNN começou a fazer eu não fiz porque não sei fazer nada disso não tiveste tempo Kiko sim mas também não percebo nada disso mesmo que se veste a malta fala do stock flow model e da cena de aplicar aquilo ao bitcoin e que aquilo bate certo e eu já tinha feito isso com outras moedas não sei o que é stock flow model não mas esse modelo é uma regressão tipo esse modelo eventualmente vai estar errado não é por isso acho que já está mas eventualmente se não estiver agora eventualmente vai estar portanto é só uma questão mas o que é que é ensina ensina aos nossos ouvintes o que é que é o stock flow model a mim não isso é um modelo que tenta valorizar a bitcoin consoante com base na quantidade de bitcoin que existe e com base na quantidade de bitcoin que vai existir opa que eu discordo totalmente porque se olha para uma metade da equação a outra metade é a procura essencialmente não estás a olhar para as pessoas que estão a entrar claro portanto é o que estou a ver aí ok aquilo é giro porque aquilo queria-te uma aquilo sim se aumentasse certo porque pá porque a base é muito baixa e tipo o topo é muito alto pronto ok as previsões ou seja aquilo vai estar certo até deixar de estar certo não tem a haver um crescimento tão exponencial que ele já não consegue prover pronto é isto sim porque então se baseia-se basicamente na oferta de procura tipo ele olha para a emissão não não aquilo não se baseia-se no que eu percebi na emissão certo mas isso não está a procura mas sim mas isso não te diz o preço de forma nenhuma porque repara vamos pouco a não mas vou-te dar um exemplo no sentido em que há um choque na oferta em teoria pela escassez só pode subir mais ou menos não tu assumes que a procura vai se manter idêntica porque se a procura diminuir tipo o preço também pode cair não tem nada a ver com a quantidade claro claro mas isto vai assumir que pelo menos a procura se mantém igual pronto mas este modelo então devia ter escrito que este modelo é verdade assumindo que a procura se mantém sempre constante ou superior e aí eu concordaria que pode ser verdade agora não tendo lá essa adenda que é uma adenda importante sim o modelo eventualmente vai estar errado portanto é simples aliás este modelo eventualmente vai estar sempre errado porque eventualmente vai falhar pronto mas até estar errado pelo menos era mais era mais certo se tivesse achado era só isto sim sim até estar errado está certo exato é como a lei demora exato mas sim mas mas se me perguntasse aquilo prevê o preço da Bitcoin não eu diria não prevê o preço da Bitcoin não 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 já tem que a maior parte das pessoas está a seguir isso como se prevê pronto fazem bem acho que fazem bem vão ter surpresas o que é bom ou o mal logo se vê depende se for para cima ou para baixo se for uma surpresa para cima eu fico contentes não eu ficaria mais contente ainda mas pronto normalmente não ficam eu estava a tentar falar das pessoas que estão a seguir de cripto basicamente foi um vídeo que o Fulbroco a gente partilhou connosco do Chico Cripto ah do Chico é um youtuber que fazia fazia e acho que eventualmente vai voltar a fazer mas para o agora fazia vídeos para sobre mercados e afins de cripto e agora que o Bear Market com o Bear Market com o Bear Market com o Bear Market mas não estamos a Bear Market a Shiba que é o 30% a Shiba e a Shiba não sei o que sim opa e o Bear Market se caralho porque entrou em junho julho ou abril 60 mil exato epa o rapaz estava um bocado estava um bocado decepcionado claro com as quedas e decidiu parar por agora não aguentou não aguentou eu não queria gozar muito com o caso eu não queria gozar goza igual não vale a pena mas eu acho que é é gozável é gozável porque o gajo é um shake hands um shake shake hands eu queria mesmo só pegar nisto para dizer ao pessoal para se estiverem demasiado investidos em cripto é isto que vos vai acontecer exatamente é isto que vos vai acontecer tenham calma vão com calma faz parte faz parte destas quedas e como dizem os brasileiros não invistam o dinheiro do pão invistam o dinheiro da cachaça exatamente é isso mesmo já cheguei ao fim do nosso notepad do episódio portanto vou fechar obrigado obrigado ao pessoal que nos esteve a ouvir vocês estão um espetáculo não se esqueçam de meter o gosto e partilhar isto com os vossos amigos exato e voltamos a falar para a semana um grande abraço pessoal um grande abraço tchau tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau 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 tchau